Se eu pudesse sair daqui, acho que este quarteirão está todo em obras. E o lateral também. Vem aqui os passeios. Se eu pudesse sair daqui, o dia mágico desta semana, contém o que pode passar daqui. Ah, excelentidade. Olha, o tempo não foi feito aqui. E o tempo não foi feito aqui. E o tempo não foi feito aqui. Quando o Trump começou a parar com o Obama, que era convocada às leis telefónicas da Trump Pau e Subscuta, para a campanha para as eleições, isto é o mesmo, justamente ao ex-presidente da Copacilda, para a gestão da Subscuta, a sua familiar. Eu acho que acontece a provar que a história das escutas da Trump Pau era mentira. O melhor que o presidente Trump tem a fazer é um comunicado ao país em todo dia largo, a dizer que está muito preocupado. Porque descobriu que os comentadores da Casa Branca são fotográficos, ou seja, que há hácaros para combatir esses hácaros, acusar que aranches e bastantes da Casa Branca, e que o Trump aspira novamente aquela cauda de dinheiro que tem na cabeça. E aqui há uns carros espanhóis, mas estou a perceber por aqui. Pois? Isto é uma fila interminável. Agora vou desse lado. E temos aqui um direto da Jorge. Vamos lá fora. Um carros mais sete. Um carros mais sete. Aqui para saem de todo lado e as portas, a frente saem de todo lado E também há semáforos Aqui é uma na passadeira Aqui é do Carrefour Depois saímos Vamos fazer a rotunda, não é? Estava a rotunda, e as portas, a organização, a pressão do DG A licença de prevenção, e esta noite a operamos com a porto DGF, de favor dela, a CESA, e na TGF, de Fugha A direção de Frederico Brero A justiça portuguesa não foi no banheiro em caso do que o senador da ordem dos superpados que é trocado. Este edifício é novo. É para a polícia. O questionário da ordem dos advogados pode ser ouvido na íntegra depois das notícias das 10 da manhã, aqui na Antena 1, que traz para os investigadores deduzirem a acusação a José Sócrates termina esta sexta-feira. E pronto, chegamos neste momento, ao que for. Vamos às compras, antes de ir ao médico. Bom dia para a câmera, se faz favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.